As vezes faz isso, tô ligada a tomar uma noite mal dormida Eu tô com certeza, com certeza, do tempo em que a gente, amado se vê Eu não sou falado, eu não sou falado, sou um homem pequeno, não sei vender As vezes eu sou de, as vezes eu sou de nada Você não quer uma garim, só não quer uma garim, as vezes eu sou de nada As vezes faz isso, tô ligada a tomar uma noite mal dormida Se eu ficar com vontade, não resistir, essa mágoa tão ligada na mente aqui Tô de volta, mas não de uma refeição de silêncio Se os teus olhos não me pegam, mas o nosso amor é saudade Se você ficar sempre aonde eu for, fica claro que tem tempo por esse sentimento Eu te quero sim, Senhor Eu te quero sim, Senhor Às vezes solte Às vezes solta Hoje lágrima da rede Só o meu amado cara Às vezes solta Às vezes solta Corrigada no mar Uma noite mal dormida Se o novo pode não resistir Essa mágoa não ficar eternamente aqui Hoje falta a bênção de uma Comprei o silêncio Se os casados não me perdem Mais o nosso amor Essa mágoa me seguir fazendo Fica claro que tem medo Esse sentimento Diga sim Diga sim O seu som Diga sim O meu sabor Que tem medo Diga sim Diga sim Diga sim Diga sim Diga sim Diga sim